Esses antigos monóculos guardam muitas memórias E hoje vamos recuperar essa foto que estava escondida há muito tempo Começo ampliando a foto e fazendo a captura de diversos ângulos Depois vou juntando as partes que ficaram melhores Até obter o melhor resultado É tipo um quebra-cabeças Daí puxa daqui, estica de lá, apaga aqui, ajusta a cor Até obter esse resultado Top né? Agora passamos para aquele processo de limpeza e recuperação que todos vocês conhecem bem Ah, e você tem alguma foto para recuperar? Me manda uma mensagem, quem sabe eu posso te ajudar Quase finalizando Para mim pessoal, isso daqui é como se fosse uma terapia E por fim, o momento que todos esperavam Esse é o antes e depois de toda a restauração e correção de cores Já deixa seu like e me segue para mais vídeos E aí